Então, dando sequência, os itens serão chamados na ordem normal aqui da pauta. Então, item 1, processo 48.538.82, de 2011, dígito 11. Resultado da audiência pública 72 de 2011 e proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para alteração dos submódulos 9.3 e 10.4 dos procedimentos de regulação tarifária. Diretor-relator, doutor Reif Barros. A resolução normativa 435, de 24 de maio de 2011, definiu a estrutura do PRO-RETE. Em 23 de novembro de 2011, a nota técnica 135 da SRT propôs submissão à audiência pública minutos do submódulo 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 10.5 do PRO-RETE. A diretoria da ANEL, na 46ª reunião pública ordinária, realizada no dia 6 de dezembro de 2011, instaurou a audiência pública de número 072 na modalidade de intercâmbio documental no período de 8 de 12 de 2011 a 10 de fevereiro de 2012, com vistas a acolher subsídios e informações referentes ao submódulo 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 10.5 do PRO-RETE. Em 28 de novembro de 2016, a SGT, através da nota técnica 385, apresentou análise das contribuições recebidas na audiência pública 072, referentes ao submódulo 9.3 e propôs nova audiência pública para o submódulo 9.3 e 10.4 do PRO-RETE, anexos à referida nota técnica. Em 28 de novembro de 2016, o processo foi a mim redistribuído, tendo em vista que estava sob a relatoria do ex-diretor Edivaldo Alves Santana. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 1 e 3 a 6, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, 96. Conforme detalhado na nota técnica 385, na audiência pública 072, foram recebidas 91 contribuições de novas instituições, sendo que, desse total, 47 contribuições são relativas ao submódulo 9.3 do PRO-RETE. Agrupando-se às contribuições idênticas ou com o mesmo TO, foram contabilizadas 25 contribuições distintas referentes ao submódulo 9.3 do PRO-RETE. E, na tabela a seguir, é apresentada uma síntese das contribuições referentes ao submódulo 9.3. E, nessa tabela, nós temos que uma contribuição foi aceita, 17 não foram aceitas e 7 foram parcialmente aceitas. A SGT, através da nota técnica 385, informou que, devido ao longo tempo decorrido entre o recebimento das contribuições e sua análise, foram necessárias alterações no submódulo 9.3, além das contribuições aceitas, de forma a refletir a situação atual. Informa, também, que parte do texto que, inicialmente, estava na minuta colocada em audiência pública, foi transferida para o submódulo 10.4, que trata do rito das revisões e reajustes de receitas das transmissoras. E, dessa forma, devido às alterações realizadas pela SGT, a mesma propõe a abertura de novas audiências públicas, no modo de modalidade de intercâmbio documental, para a submissão do submódulo 9.3 e 10.4 do PRO-RETE, conforme a minuta anexa a este voto. Diante do exposto que consta no processo nº 48.500.003882, barra 2011, dígito 11, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental entre os dias 8 e 12 de 2016 e 31 de 2017, para a submissão dos módulos 9.3 e 10.4 do PRO-RETE, conforme em minuto anexa, eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental entre os dias 8 de dezembro de 2016 e 31 de janeiro de 2017, para a submissão dos submódulos 9.3 e 10.4 do PRO-RETE, conforme minuto anexa. Próximo item.